oi Marcelo beleza comprometido ao vídeo e aí para o canal e by next postado segunda-feira dois dias depois quarta-feira chegou aqui na minha casa aqui me adiantei abrir aqui ó para facilitar chegou embaladinha fechadinho e oi 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 aqui mais importante Vamos lá. Aí ó, comprometido. Um notebook aí. Certinho? Valeu, obrigado. Gostaram? Amigos, entregamos para todo o Brasil. Basta deixar uma mensagem no contato do nosso amigo Marcelo Bainex pelo WhatsApp na descrição do vídeo. Ah, por favor, ajudem nosso canal a fluir, deixe seu like e se não for inscrito, inscreva-se em nosso canal. Obrigada amigos.